Bom dia, gente. Bom dia nada. Na verdade, boa tarde. É duas da tarde já. Eu tirei um cochilo, porque eu levantei, era nove horas hoje da manhã. E já lavei todos os banheiros, limpei todos os banheiros, são três banheiros no total. Sério, eu tô tão cansada. E eu lavei todos os banheiros. Aí do banheiro eu fui pros quartos, aí eu limpei os quartos, aí varrei, aí passei desinfetante na casa toda. Na verdade, na casa toda não, falta a sala. Lavei a cozinha. Gente, eu fiz tanta coisa que eu nem me lembro mais. Ai, só sei que eu tô cansada. Mas falta desinfetante na cozinha e falta desinfetante na sala. Falta esses dois. Mas, a série, eu não sei se eu vou fazer hoje. Eu agora tô no quarto das crianças. É duas da tarde, eu falei já, né? Eu tô no quarto das crianças. Eu tô no quarto das crianças. E a gente vai sair daqui a pouco. Ai, eu esqueci de pegar uma tomada. O Nicolas... O Nicolas e o Thomas estão lá embaixo. Isso. E eu vou... A gente vai sair daqui a pouco. A gente vai sair daqui a pouco. Eu acho que a gente vai da minha mãe pegar um negócio lá. E provavelmente depois a gente vai no mercado, não sei. Tá um calor danado. Tá muito quente, mas tá gostoso. Prefiro assim, na verdade. Os meus filhos estão aqui, Nicolas jogando videogame. E o Thomas joga no computador. A minha cozinha, por incrível que pareça, tá limpa. Apesar de eu não ter lavado... Apesar de eu não ter passado o desinfetante... Tá limpinho. Aqui atrás eu dei uma ajeitada. Aí umas roupas secas sendo secas. Enfim, secando. E é isso, gente. E eu não sei direito o que a gente vai fazer hoje. Talvez a gente veja um filme. Que sábado, né? Sábado é dia de filme. De fazer alguma coisa diferente com os meninos. Então eu vou ver. E é isso. Depois eu ligo vocês de novo, tá? Beijo, tchau. Oi. Nossa, esse calor às vezes dá uma... Dá uma vontade de ficar dormindo. E enfim. É... Acho que a gente vai pra minha mãe. Agora. E daí depois acho que a gente vai no mercado. Agora são o quê? Umas três e pouco, eu acho. E eu tô aqui na minha sogra. Minha sogra mora embaixo. Tipo, uma quadra mais ou menos. Debaixo da minha casa. E eu acabei de... Eu tô gravando com vocês. E eu acabei de receber uma mensagem ali. Que eu tô conectada na minha wi-fi. Lá de casa. Ou seja, a minha sogra pega o wi-fi da minha casa. E é uma quadra. Ou wi-fi poderoso esse aí. Ou é bastante pra um wi-fi. Enfim, gente. A bebê tá mamando. O Nicolas tá reclamando. O Nicolas reclamando. E o Thomas dando risada. Então tá, gente. Depois eu ligo vocês de novo, tá? Deixa eu ver. Ah... Tava estranho, tava diferente a cor. Então tá, gente. Depois eu ligo vocês de novo. Beijo. . A gente nem foi no mercado O Paulo quis deixar a gente em casa Já é Cinco e meia Olha lá E o Paulo quis deixar A gente foi na minha mãe Toma, você fica olhando a Elisa aí pra mãe Que a mãe vai subir Então tá É Minha gata tá no cio, gente Ai, tá terrível, sério Terrível E Eu não castrei ela ainda Ai, isso aqui é sério Nessas horas que ela Que ela fica no cio Nossa, me dá um arrependimento Da vontade de castrar naquela hora, sabe Nossa, é muito chato Já tá mó escuro Ó, ó a gata Ó a gata Tá dose, viu Tá dose Ela meando Enfim É, fui na minha mãe A gente ficou lá um tempão Na minha mãe Aí Ficamos lá um tempasso Aí Nossa, às vezes Esse sol dá uma baqueada, né A gente ficou meio cansado E tal E eu já tava cansada já Porque eu limpei Tô limpando toda a casa Desde que eu acordei Então A gente saiu da minha mãe A gente O Paulo resolveu Deixar a gente aqui em casa E ele foi no mercado sozinho A gente vai fazer hoje É Pastel Aí eu mostro pra vocês A gente fazer um pastel E é isso, gente Meu filho tá tomando banho Então tá Aí eu mostro pra vocês direitinho Gente, eu tô tão cansada Aí hoje na noite Eu vou dormir Que nem bebê Deixa eu abrir um pouquinho Ah, já tá aberto Então tá, gente É isso Depois eu ligo pra vocês de novo, tá Beijo Oi, gente Então acho que que horas são Deixa eu ver Que horas são, amor? Sete e meia Sete e meia Paulo Paulo tá Rechando os Ó, o recheio Rechando o pastel E Ô, tá saindo uns pastéis Bacana aqui, ó Ó E vamos fritar No óleo Não transgênico Porque transgênico Ninguém merece, né Aí ó a mala do Paulo ali Do trabalho Olha que até agora Eu não arrumei uma casinha pra ela Ela tem que ter uma casinha Ela é ali na sala A casinha dela não é na sala É na sala Não, amor Não existe casinha na sala Entendeu? Ou é objeto de decoração Entendeu? Ou Enfim É objeto de casa Da sala Entendeu? Sofá Enfim Que também é objeto de decoração Né, gente? Então a casinha das coisas Tem que ser respeitada E a gente tem que achar uma casinha Pra mochila Do trabalho do Paulo Em cima da extensão Do sofá Não, amor Em cima do sofá Não é lugar de casinha Né, gente? Não é casinha de nada Em cima do sofá Ah, não sei das almofadas Das almofadas Sim Enfim E também não dá pra botar no quarto Porque daí tem que subir a escada E é meio pesado Sabe? Para o Paulo Todo dia subir a escada Não é Que eu nunca sei quando que eu vou precisar me conectar Pra resolver um problema E ali tá do lado da tomada e do lado da mesa Então eu tenho que arrumar Na verdade Acho que um rack bem grandão Assim Onde tem um espaço Onde você possa enfiar a tua mochila Ai Pra você ter uma ideia O meu notebook tá dentro da minha mochila Tá ligado É verdade Porque se acontece alguma coisa Tá ligado? Não Tá dormindo Mas porque se caso acontece alguma coisa Que eu tenho que ligar e conectar rápido Porque não tem outra Porque às vezes eu tenho que resolver alguma coisa Do trabalho rápido E daí até Mas enfim Eu vou arrumar uma casinha Bem prática E Boa aos olhos Pra mochila do Paulo E bem, ó Olha Pastel de 50 centavos Cinquenta não Esse aí não ia ser 50 centavos Esse aí ia ser o quê? 3,50 Esse aqui tem 50 com 7 7 conto O preço que eles fazem na feira Que facada 7 conto Olha o quanto de recheio vai nesse pastel Primeiro de tudo Olha o quanto de recheio vai nesse pastel Ah, vai dormir Ova, queijo ainda Olha Queijo e Ainda vai ter uma naba de queijo dentro do negócio Eu vou parar Vou parar 7 conto Fiz um pavê É pavê ou pra comer? É pavê ou pra comer? É pra meter a mão na sua cara É pra ver como é que é bom na sua cara E eu fiz aquele pavê que tem aqui no canal Em algum lugar aí tem a receita desse pavê É bem gostoso, só que agora eu pus suspiro por cima Acho que vai ficar mais feroz ainda, hein amor? É Pus um suspirão assim por cima Hoje a gente não assiste filme não Ah, não tô assim O Nicolas tem que descansar É verdade Eu tava afim de botar as crianças pra dormir Tomar uma cervejinha, comer meu pastadinho O Nicolas tem que dar uma descansada Já ficou o dia todo se agitando e agora ele tá melhorando Ontem ele já ficou acordado Ah, ele tá meio doentinho Então ele tem que ir pra cama, descansar Verdade Então tá gente, quando a gente vai comendo Na verdade eu acho que eu vou ligar só, ó Mãe Oi, Toto vai dormir Minha mãe Oi mãe Tudo bom, você? Não, ainda não A gente tá preparando a janta Aham As meninas já tomaram banho Arruma essa bagunça aqui, faça favor Enfim, sós Eu e o marido Aqui, ó Ah, ele tá arrumando um computador Pra variar Não, mas você sempre tá arrumando um computador Olha lá Ele tá arrumando um notebook Muito sério Olha lá que sério Olha que sério que ele tá, ó Hummm Um mordão sorriso E eu tô tomando uma cervejinha E estamos fritando o nosso pastel A gente fritou o primeiro das crianças Aí demos pra eles E agora estamos fritando o nosso O pastel de sete reais do Paulo Sete? Fica bom Não era sério Agora já é nove Olha só É a crise Então tá, gente É isso Eu tô vendo um filme bundinha Que o Paulo adora ver filme bundinha comigo Ele ama o meu filme bundinha Olha lá Sandra Bullock E esse outro Qual que é o nome dele? Ruguente Não sei o que Enfim, gente É isso E as crianças já estão na cama Já estão deitadas Já estão dormindo E é isso Até o próximo vídeo, tá? Beijo E porque temos a nossa palavra Comunidade E eu não vou nem continuar Tchau